Ei, fuja do aluguel! A gente já chegou no ano 2000 e você tem que tomar uma decisão importante. Não fique pagando pelo que não é teu, viu? Invista no que vai ser patrimônio de toda a sua família. Olha, com apenas três parcelinhas de R$2.750, só isso, três parcelas de R$2.750, você muda. Gente, é o preço de um carro baratinho, não é? Pra você assumir o financiamento e não jogar mais dinheiro fora. Muito pelo contrário, pagar mês a mês um patrimônio seu, da tua família, morar com segurança. Morar do Zoverde, pronto pra morar, é uma localização muito boa. Acesso fácil ao Jabaquara, na saúde, do ladinho do zoológico, perto do Simba Safari e do Jardim Botânico. Tem ali um comércio muito legal, tem escolas, postos de saúde, delegacia. E o acesso é fácil, tá? Inclusive eles têm, olha, transporte muito prático, com linhas de integração metrô. Você sabe que fica aí fácil pra você ir pra qualquer canto da cidade, né? Então, presta atenção, são dois dormitórios prontinhos pra morar, com lazer completo. Tem playground, quadra poliesportiva, churrasqueira, forno de pizza. O projeto de paisagismo tá muito bonito, a hora que você chegar no local você vai gostar. Ainda tem guarita de segurança, 24 horas. Gente, por esse preço, três parcelinhas de R$2.750, você assume o financiamento, tá bom demais, não é? Vá conhecer. E ó, a construtora é a Cobanza e eles estão fazendo uma promoção muito legal. Eles vão pagar a sua mudança. Você viu que coisa boa? Você não vai ter despesa com mudança. A construtora Cobanza banca a mudança pra você, tá? Vendas pela Itaplan e o plantão é na rua Alessandro Alberti, 132, na saúde. O telefone é 3061-2233. Vou repetir, 3061-2233. Vai sair do aluguel ou não vai? Não vai? Vai, dessa vez você vai. Então vem pra cá, Morada Azul Verde.